No tag de volta, Grisada, vamos para mais um vídeo, mais uma final, mais um jogo do Grêmio. Pessoal aqui, né? Papo Coupeiro, vamos aqui, vamos, Grisada. É o Power Trio. Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês. Já baixaram o OneFootball, mano? Vocês têm o seu nome de vocês, né? O OneFootball vai ficar sempre ligado. Ativadas as notificações, Grisada. Exatamente, Grisada, faz que nem a gente aqui do Papo Coupeiro. Baixa o OneFootball, mano. É o melhor aplicativo de futebol. A gente sempre fica ligado com as notícias, com os jogos que vão acontecer, as tabelas. E agora vai começar o Brasileirão Série A e também a Série B, né, mano? Vamos ficar ligados. Vocês podem baixar agora, só, mano, colocando aí a câmera no QR Code que está aparecendo aqui na tela ou então clicando no link que está aqui na descrição. E vamos lá, mano, mais um dia de Grêmio. Já é o que? 20 para as 4 e tem muito jogo pela frente, não tem jogo ganho. Vamos lá em busca do título do pentacampeão gaúcho. O Papo Coupeiro. Grisada, olha o que encontramos aqui. O grande Luiz Mário. Fala, Papo Coupeiro. Papo Léguas. Palpite hoje do Luiz Mário. 2 a 0 no natural e se eu jogasse 10 minutos era 4. Ah, que saudade de Luiz Mário. Que saudade de Luiz Mário. Olha, meu, seu palpite. O que está sempre nos vídeos aí. Penta. 5 a 0? Penta. Penta. Esse é o palpite, é Penta? Do jogo, tu esquece, tu só quer o título. Quero o Penta. Penta. Vamos, João. Vamos, João. O meu palpite é Grêmio campeão, taça no armário. É isso aí. O jogo, o povo importa. Não importa, não importa. O que importa é taça. É isso aí. Só joga a final, ganha chega na final. É isso aí. É isso aí. Se beijou e beijou o Travecão. Vamos, João. O Otávio. Fala, Augusto. Teu palpite hoje, mano? 2 a 0, velho. 2 a 0? Óbvio. O gol de quem hoje? Quer que tal um palpite? O Jeromel Ferreira. Ah, desculpa. O Jeromel Ferreira, não. Pede pro Grêmio esperar um pouco, a gente não entrou ainda. É. Nós temos uns 20 minutos de jogo. Puta que barulho. 25 minutos de jogo. Eee. Deus abençoe. Uuuuh. Tão perdendo esse clássico com o Ipiranga. Puta. Ele acha que ele nunca ganhou o jogo, ó. Ele acha que ele acha que ele acha que ele acha. É isso aí. Tá fazendo a ceba bem gelada. Já tomamos muitos. Tomou dois latão. Ele disse que é papo com pera. Ele disse que é papo com pera. Novo carrado homem. Tão duas cebas geladas. Fala, gurizada. Vamos começar. Fala. Fala. Vamos. A gente chama muito aleatória do meu dia. Vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Ah, é isso aí? Como? Vamo! 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 Cuidado, cuidado! Vamo! Vamo ser campeão! O Grêmio não importa! O Grêmio maior do Sul é o óbvio! Penta campeão gaúcho! Vamo! É só o Grêmio, não adianta! É só o Grêmio, não adianta! Vamo lá! Vamo ser o Grêmio! É bem ruim! Vamo, vamo! Vamo junto! Vamo junto! Vamo, vamo ser campeão! Não adianta! Vamo! Vamo que não adianta 1 a 0! Vamo ser campeão hoje! Tenta campeão! É só o Grêmio, ó! Vamo a purificação! 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 Eu sei direto Porque nós teremos Você campeão Vamos ver! Vamos vencer Nessa Copa Eu te daria Minha vida campeã Que bom Quem te segue sempre É bom Quem eu É alegria É loucura É minha vida Aqui os jogadores Vamos descer Aê meu Aê Nossa foi uma saga Cara eu imagino Tipo a saga dos Cavaleiros do Zogia A saga de Frisa É Hoje é 3x0 o Grêmio 3x0 É o Penta né cara A hegemonia regional É o Grêmio Cinco vezes consecutivo campeão gaúcho O Internacional joga o que? Panetim Marlon Então cara O Internacional Eu não sei o que ele faz Aqui nas competições ele entra Só por entrar É só mais um time É só mais um time Toda a bola tem Todo mundo tenta Mas só o Grêmio vai ser Grêmio 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 E teu palpite vai liberar? 3x0 também, acredito. Elias, Elias, meu brother, meu bruxo. Meu bruxo. Ele vai fazer uns golzinhos e vai dedicar a minha irmandade. E tu, João? Tem o palpite pra hoje? Palpite é 2x0, Grêmio. 2x0, golzinho de quem? Elias, Serreira... Passa o regol do Churim. Elias, parceiro chileiro desse campeonato. Vamos lá Elias! Vamos lá meu brother! Que vai participar do Papo Copeiro. Elias, não estou te esperando do Papo Copeiro, né irmão? Não, é só comer pizza chupada. Elias, todo mundo tenta, mas só o Grêmio é Pinta! Êêêêê! Para que venha, meu. 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 Vamo pro Papo Copeiro. Vamo pro Papo Copeiro. Somos campeãs, no mundo inteiro. Vamo pro Papo Copeiro. Para ganhar essa noite Contra o Ipiranga O Internacional não jogou esse golchão, mano Que são o time de Série A, né? Cadê os caras? Eles são só participantes Não é possível Cinco anos sem ganhar nada Cadê o Ipiranga? Eu não sei, mano Eu vou pesquisar Eu não consigo saber 2018, 2019, 2020 2021, 2022 É PENTA PENTA, campeão É um bicho que eu fizer, mano Campeão É campeão É campeão É campeão É campeão 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 Vamos Nossa, mano É campeão É campeão É campeão É campeão É, mano Não dá Mano Que merda, velho 35 minutos Marcado o gol do Grêmio Ipiranga E fez o gol também, mano Vamos lá, mano Não dá pra desistir, mano É ele E não dá pra desistir É campeão É o gol do gol do Grêmio É campeão Salve o Grêmio! O Grêmio vai sair campeão! O Grêmio vai sair campeão! Lute gol! O Grêmio vai sair campeão! Lute gol! Grêmio, Grêmio! Grêmio, Grêmio! Grêmio, Grêmio! O Grêmio, Grêmio! Pene dinhar rcir, O Grêmio, Grêmio, Grêmio! Ora tempo atua saju rir e luz e amor. Boa hora laiha Boa hora Boa hora Boa hora Boa hora Toyão é o melhor do que Cafu! Sai! Que massa, mano! Filma isso! Filma isso, velho! Vamos embora! E aí! É campeão! É campeão! Mete a campeão! Mete a campeão! PENTA CAMPEÃO! PENTA CAMPEÃO! PENTA CAMPEÃO! PENTA CAMPEÃO! Eles conhecem! Eles conhecem bem, tchau Let's Legal! Vamos lá na PENTA CAMPEÃO! PENTA CAMPEÃO, CARAMA! Todo mundo tenta, só um gringa penta! Agora eu quero ver falarem que eu sou cãozico Quero ver, não tem, não tem Esse cara dá sorte pro Grêmio, caralho Cara, eu tô aqui na arena É isso Tô vendo o Grêmio sendo campeão Penta, penta campeão Penta campeão E aí, mano? Cadê o pessoal que critica? Eu não tô vendo vocês aqui É isso, velho Eu tô na arena, eu tô apanhando o Grêmio Tô apanhando o Grêmio, penta campeão Cara, muito legal, mano Muito legal o Grêmio ser penta campeão Cara, é o seguinte, é o seguinte Cadê o Internacional? Queria enfrentar vocês, mas vocês caíram antes, cara Cadê? Cadê? Os caras falam É time de primeira divisão Eu não vejo diferença Eu vejo inferioridade Fala, Fabinho Faz o certo é que nós estarão Sentindo esse momento Uma grande conquista, querendo ou não Regional É penta Um, dois, três, quatro, cinco Cinco vezes campeão regional Dei pra qualquer um Presenciais Essa história maravilhosa que tem o Grêmio O Grêmio é um sentimento Indenarrável Torcedor e gremista Comemora essa grande conquista E nós vamos Para o nosso lugar de novo Se Deus quiser E nós vamos estar aqui Na arena De novo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que vamos É demais, cara É demais, o Grêmio é demais Eu amo o Grêmio E estar aqui é Inenarrável Quem é torcedor sabe O que eu estou sentindo Me desculpa o choro, cara Não tem como me aguardar O Grêmio é maior O Grêmio é maravilhoso Meu, o Grêmio é ganho Matasse o título presencial Sensacional É outro Você tem que estar aqui, cara Você tem que estar vendo o vídeo Muito obrigado Inenarrável Essa sensação É maravilhosa É uma satisfação Que tu que torces Todo dia Tu que compras o chaveiro Do Grêmio Tu que é humilde, cara Muito obrigado Você ajuda isso aqui Você ajuda a proporcionar Um momento maravilhoso Para as crianças Dali Grêmio É Peta Peta Campeão É 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 campeão Desde o imortal dos horrores Os feitos da tua história Cantal do grande E com amor Até a fé Nós iremos Para o que deve E quer Mas o certo É que nós iremos O que Hoje o Grêmio Este é Iberi Grêmio Um momento maravilhoso É a volta olímpica É o Grêmio Tenta que eu agradeço E o Grêmio Vamos 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 A luta é que está morto! 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 A espera! A luta é que está morto! A luta é que está morto!